Eu queria fazer a leitura, então, do relatório do requerimento para subter os senadores. Requeiro, nos termos regimentais, a realização de audiência pública desta comissão para debater e avaliar o Programa Nacional de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Em 2014, o referido programa, que é uma das alavancas da agricultura familiar no Brasil, foi alvo de algumas denúncias de fraudas, inclusive culminaram com uma investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Para tanto, sugiro que seja convidado o senhor Osmar Dias, vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil. Eu queria também fazer um registro que o vice-presidente do Banco do Brasil, Osmar Dias, havia se disponibilizado a estar presente, que nós fizemos uma audiência, o senador Moca teve uma atuação também, até sugeriu que ouvisse os envolvidos no processo, a gente fez um debate sobre esse tema, mas o Osmar Dias, ex-senador do Paraná, teve a gentileza de ligar e dizer que, quando tivesse concluído, ele viria aqui para prestar os esclarecimentos. Então, esse requerimento tem esse objetivo. E aí ele já avaliaria também as questões relacionadas não só ao PRONAF, mas também ao cenário todo do crédito agrícola para o mercado. Então, submeto aos senhores esse requerimento de minha autoria para convidar o vice-presidente Osmar Dias para tratar de PRONAF os problemas que existem, como o Banco do Brasil está adotando medidas para evitar que isso se repita e também sobre a disponibilização do crédito para produção de custeio, pré-crédito, pré-crédito, como falou o senador Assir, e outras matérias de interesse do setor agropecuário. Só para discutir, senhora Presidente, teríamos mais ou menos uma data já prevista? Não, eu penso que... Teríamos para a próxima semana, porque é uma coisa urgente, eu acredito. É, eu penso que... Se nós tivermos espaço para a semana que vem, seria importantíssimo. É, eu penso que na semana que vem podemos fazer o do crédito, o geral do crédito, específico do programa, ou juntar os dois, só que se juntar os dois nós vamos ter um tema muito amplo, porque PRONAF é um tema importante, então poderemos fazer só o do crédito primeiro, depois esse específico do PRONAF. Ou se os senadores concordarem, fazer o contrário, fazer PRONAF agora e depois o... Talvez fosse interessante nós ouvirmos do nosso vice-presidente do Banco do Brasil qual é a situação real do banco e do crédito brasileiro com relação aos nossos agricultores, para depois nós fazermos um debate mais amplo, nós talvez tivéssemos mais argumentos e mais conhecimentos para debater. Perfeito, perfeito. Então, se puder, na minha opinião, não sei se estou correto, mas... Vamos fazer, então, vamos alterar, vamos alterar o requerimento, mantém este para este tema, posteriormente, e acrescentar a sugestão de V. Exª, convidá-lo para vir falar sobre o crédito geral do Brasil para a área rural específica. Isso, entra no detalhe. Então, eu queria um adendo aqui do senador Assir para que ele seja convidado para a próxima quinta-feira. Em votação, o requerimento para convidar, senhores senadores, em votação, o requerimento, com a sugestão do senador Assir Gurgaz, ao meu requerimento, para convidar o vice-presidente de Agronegócio do Banco do Brasil, Osmar Dias, para que aqui compareça, na próxima quinta-feira, para falar da política do crédito rural, como será implementado e também outros aspectos relacionados à atuação do Banco do Brasil. Senhoras e senhores senadores, que concordam, permaneçam como se encontram, está aprovado.